Travou meu jogo, tô morrendo Ah, eu sei porque não quero Caraca, parece que tá quinto de cima, mano, esse jogo aqui Tá no travo o jogo Caralho, toda partida é uma trapada, mano, meu Deus Uma pata de lei, né, velho Ah, cara, você acha que é assim, chegar aí Olha o helicóptero, ah, de puta, jogou o helicóptero, que infante Ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí Marca ele, pô, marca ele, marca ele Tá nas costas É laboratório Ué, morreu? É isso, velho Ó, lateral, lateral tá cheio, lateral Ali nas casinhas tá cheio de neve Tá correndo um, tá entrando em um, vai entrar aí Boa Boa Esse arco é do capeta, velho Caixa de suprimentos localizada, avance pra pegar A caixa aí, mano Lisa, para de gritar Tem nós aí, mano Vamos, raiva, vamos, raiva Deixa esse gado, o gado vai vir aí, pudeu, mano Vamos, raiva, vamos, raiva Aqui, aqui dentro, tá aí, tem um cara aqui dentro, tá aí Mais dois em cima, viu Mais dois em cima aqui O cara está chegando Agora tem mais um, a outra era paraquedas A equipe inimiga tá atrás de você Ó, caiu um nego na frente lá Na frente da harbor tem, viu Mais um paraquedas Mais um paraquedas Aqui dentro, aqui dentro Ah, não Tá meio de novo Aqui embaixo, marquei, marquei Que bosta de arma Carga Contatos aqui Perfeita sendo lançada Que bosta Tá laranja, mano Tá laranja aqui a compra A parede tá laranja, negócio tá laranja Que bosta Pera dinheiro, dinheiro, dinheiro Tô com um surfe Olha o cara caindo ali, ó O que é que deu em cima O que? Grande aliado no céu Granada de luz voando Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Alguém trata de mim Derrupei um Tá derrubado lá Aqui o outro Aqui é grado Não, porra Ataquei um no seu Outra, tem dois Dois, tem dois Tô louco Tem mais um Mais um Aguenta aí Gosta Ah, jogou a GAST tá chegando Marcando nova zona segura Nossa, não vai dar pra pegar a caixa, velho Dá sim Dá sim Você tá nos 25 milhões Tá quase Não, nem no GAST Precisa aí Tá muito estranho, gente A gente vai esperar daqui a pouco aí Pegar no GAST Pegar logo Ai, então, viagem de avião Mó percepisa Mó função Vântia aliado no céu Mó feio Oxe, só tem gente em prisão, ué Pegar as casas Vamo ganhar aqui Vamo ganhar aqui Ponto de encontro ali Tá preto, tá dando Algo da caçada é identificado Vai lá e se diverte, tá? O cara cai na guerra Ele tá caçado, ele tá aí perto O Algo da caçada já era Maravilha Estão atirando em quem, meus amigos? No cara da prisão que tá vendo Ante aliado no céu Atrás deles Pega aquela blindagem Você só atravessou Calma Calma Ei, tem cara comigo Tem cara comigo Você tá sozinho Eu quase morri O cara está chegando Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Algo da caçada é identificado A gente vai desolver Olha o dinheiro Olha o dinheiro aqui Olha o dinheiro Caraca Olha Tem algum barulho Tá fazendo barulho louco É, eu não tô escutando o jogo Espera aí Tá prela Tá brigando aí Ajuda ele aí Tira no microfone dele Tira no fone Tira Tira no fone dele lá Tira pra 17 17 aí Nesse lado aí Vai pra casa da frente Eles Eita barulho de mim Acha Porra Pega aí Calma O cara O cara comprou caixa aqui Meus parceiros Olha A gente vai marcar da pistola Olha lá Olha lá Marca ali que tem por mim Aqui ó A frente A frente Vai se encerrar Ajuda Ajuda Tira no cara Você correu Eloy Deixa eu morrer sozinho Tá na boa Agora que eu morri Eu morri junto Ah agora que você morreu né Pô Você tá do meu lado Você corre véi Ah Caralho Punch sem combustível Voltando pra reabastecer Ah eu derrubei o cara O cara me derrubei Meu Deus do céu Lixo Não dá não Pô Dovani Vou lá pegar o lanche a volta aí beleza Mano nem acabou o jogo que sai isso aí Ai caramba Voltando 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 Beleza beleza Vamo lá vamo terminar Dá pra cair na Não dá pra cair nas coisas né Ó tem cara aqui ó Avançando no atirador Uma equipe inimiga tá rastreando você Cuidado O que mais tá chegando? Contatos aqui Vem cá na costa também viu Algo da caçada e desligado A gente vai resolver rápido Entra na zona segura Bala pra todo lado Muita gente vem na terra Maravilha Pô aqui onde eu to carmaço Lançando uma compulsória Lançando uma compulsória Ameaça batida Ameaça batida Ah não Ameaça batida Ah não Tô levando tiro Lançando o granada Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Bante inimigo ativo Bante inimigo ativo Porra aí fodeu O gás está vindo O gás está vindo Zó alva a zona segura Destacada Tô levando tiro Tô atirando em mim Bataram uma Tira do sniper Ameaça batida Ameaça batida Ameaça batida Ameaça batida Acabou a bala Onde cai nessa porra Alvo da mira Reuni aqui Marca aí verde Sai ali com você Tá junto aí pô Os caras já estão atirando Olha na frente Na... É eu já vi na casa Na frente tem um ataque eu acho Nessa casa da frente do perto tem um ataque Dá pra pegar isso aí? Aí ataque de dispersão Aí ataque de dispersão Boa Nossa essa arma é zoada Ataque aéreo aqui por favor Tem uma aliada chegando Ela não sabe nem pra onde vai O Tosho tá mal O Tosho tá ferrado ele Tá no gás Eita lasqueira Eita lasqueira Oita porra A mas... Oi não fala que quando essa máscara tá atirando ela no... No... No boi a porra da máscara Ó... Cuidado costa aí que tem um sniper costa viu ó Ah toma no cu meu Costinha Zé costinha Pobreu Inimigos aqui Inimigos aqui Tô nas costas de vocês É o Max Dá pra comprar um Faltam 10 A vitória tá perto Faltam 10 A vitória tá perto Tá entre os 5 melhores Não se entreguem Tá entre 5 melhores Não se entreguem Não tem papas na minha eliminos Deixou a apresentatura por isso Obrigado. 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 Padovani. Qual é Padovani? Fala. Jardano. Caraca, você não me convida. Agora eu estava entrando na partida. que teve. Vou convidar o... o canabis que está vendendo aí. Beleza. Eu estava jogando com o Elaj, e aí ali foi comprar um lanche e aí falou que ia demorar um pouco. Mas ia voltar. E eu... tô jogando agora. Primeira... primeira partida. Puxa aí, baby. mesmo. Eu fiz uma classe da M4. M4 ou M40? Qual que é o nome? Eu botei M4 no meu armamento de volta. Com isso eu vou me dar bem de novo com ela. AK tá pinando muito. Eu tô pinando muito com AK, então eu vou sair um pouco da AK. Tô enjoado já. Aí eu botei M4A1 e se corre. Não, menta. Fogo não. Aí eu botei M4A1 e se corre. Ele tá chamando aqui. Ele voltou, eu acho. Vou chamar ele aqui. Convida ele. Convida ele. Qual é o Eloy? Qual é o Eloy? Fala com o Eloy aí. Já comprou o Eloy lá? Acho que o Eloy é esse bonequinho maneirinho e esse bonequinho pareto aí. Ah não. Pô, oi Pada M4A1, o que é que tu achou desse parça aí? Tem. Tu. O que que tem? Eu consegui descobrir o objetivo deles e arruiná-lo. Enquanto isso, a consciência de Peter tenta achar uma saída. Ele vagueia pelo computador principal da Horizon High. Resposta o negócio. Acesso negado. Acesso negado. Ele consegue explorar as memórias do Otto e descobre como se formou a personalidade doentia dele. Ele sofreu bullying na escola e foi maltratado pelo seu pai adotivo. Isso foi desenvolvendo uma revolta interna nele, moldando sua mente para a vida. Usa esse tempo para treinar. A gente vai mobilizar logo. Ah, você me matou. Acabou a brincadeira. Preparar para a mobilização no Warzone. A gente vai morrer no Warzone. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Eu sabia. É o melhor lugar do planeta Galera, se vocês conseguirem cair todo ali em cima, vou cair em cima Tá bom, tá bom, falou em cima, vamos cair em cima Já avisei, né, a gente vai cair uma volta Ah, vai cair em cima, vai cair em cima Nossa, não cai não Nossa, cair bastante, bastante Bate eles Ah, nas costas, nas costas Ai, dois aqui, dois no baixo do lado Marquei dois embaixo, hein Segura aí, segura aí Não pensa nem o que Rapaz, 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 rapaz Rapaz, olha lá, na primeira eu já ouvi, não precisa ficar gritando não A gente vai resolver aqui na frente já Então segura aí, porque eu caí aqui atrás Contato aqui Ó, morri Ó, tem três aí, tem três aí, se quer Os caras estão tudo ali na ponta da zona, me deitei, né Vante inimigo ativo Aqui, ó, tem aqui, ó Seguindo uma movimentação, atacando hostil, marquei nosso ponto de encontro Vou esperar os caras voltar, daí eu volto Vai logo Vante inimigo ativo Ah, não vai matar A vitória tá nas suas costas Termina a missão Caralho Caralho, tem dois times aqui atrás Não dá pra cair, né Vante inimigo ativo Ah, não, avança, avança Tem dois times lá atrás Tem cara comigo aqui Tem cara aí com você aí, ô Vante inimigo ativo É o Cannabis, né Ó Vai empata, vai empata Vai empata, vai empata Ó, tem que comprar o caixa na frente Tem cara aqui, ó Tem cara aqui, ó Cuidado com bola De olho no alvo Cara, lá no bandinho Tem ataques de dispersão inimigo Cuidado Ô, tá ganhando Caralho, tem arma aqui, ah Tá no bandinho ali, ó Tem cara aí dentro Tem cara lá, debaixo da porta Caralho 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 Cuidado onde atira, por favor Caralho, olha aqui assim, você cai Você marca o cara, pô A gente não é de ver onde os caras estavam É, eu vi que tinha um cara ali na... Vai lá, tá lá o cuzão ainda Mano, o cara tá plantado P.A. ali, só metendo bala Ele tá roubado, mano Alguém precisando de blindagem Vocês... Vocês tem que ficar... A gente tem que jogar mais próximo Pra cá, só uma só É, cara É, cara Não, mas a gente tava junto Um foi caindo, vai esconder Que inimiga tá rastendo, ó Cuidado Cuidado Mas tem mais pra onde? Aqui na frente não dá mais não O tempo acabou O objetivo falhou Ó, tá caindo um nego ali embaixo Tem nego embaixo, ó No segundo andar aí Relaxa, relaxa Fala com a caça amarela Que o cara tirou de sniper Cara, ela acertou Foi um monte de medo Já me sinto, velho Tem mais pra cima Tais, porra Vai a merda Tais, porra Tais, porra Avançando no atirador Eles estão na escada, estão na escada, padrão oi é todo mundo amigo eu vou dar volta neles para o ar um pouquinho a caixa de suprimentos localizada atrás dela caralho tem um colete nessa porra velho e o irmão em gol 12 em cima para nós o oi 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 ae fazer como Pô, o cara tá atirando em mim. Vem aqui, sobe, pô. Aí, ó. Calma. Morri. Não dá pra jogar assim, pô. Não dá. Cê tava contigo. Eu morri nem porra. Não, mas aconteceu, pô. Eu tô lá com vocês. Tá atirando no cara. Eu tava sem placa. Eu tava sem placa. Não tinha computador. Aí, o Caio, cês correm, pô. Perdei bem doce. Só não finalizei. Que tinha mágica. Aí, pô, não voltei. Pô, mas não voltei, pô. Não dá pra entender o jogo de vocês. Cês tão junto. Aí, o cara atira em mim, cês correm. Pô, nem vou ajudar vocês na próxima. Vou ficar no canto, escondido. Eu joguei escondido? Eu não fiquei no canto, não, cara. Nem escondido. Ó, eu morri que ia ir na caixa, cara. Ó, tem cara aqui, ó. Eu tava no mesmo lugar que eu gostei. Tô rastreando. Aí, ó. Tô levando tiro. Fica na área. Fique de olho no céu. Cara, tá lotado. Onde a gente tá indo, tá lotado de medo. Olha lá, ó. Tem duas equipes aí com vocês, mano. Aqui no meio. Aqui tem duas equipes na caixa. Sentida nessa caixa. Ih, pegaram? É, fodeu. Marca tudo, cara. É o cara correu no carro. Ah! Pô, quem tá de PQD marca, mano. Não adianta marcar quem tá de PQD. Ó, acosta aí. Pô, mentira, mano. Tinha uma namorada boa, viado. Tinha um cara ali. Contrato iniciado. Acaba logo com isso. Marquei um bom lugar. Falei, mano. Eu vou tentar contra o Sanker. Ó, vamos se juntar, hein. Contato com... Marquei um bom lugar. Longe, eu morri lá sem. Ih, liquidação. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Bante inimigo ativo. Eu não consegui cair aqui de boa, mano. Codavar, você tá no jogo? Tô. Vai falando aí, irmão. Não dá pra falar, não. Feito, C. Caiu dentro. 20 metros aqui na frente. Já está vendo? Ponto de encontro ali. É, tem dois na verdade, né? 40 metros aí, ó. Ponto de encontro ali. Entra na zona segura. Ó, ó. Frente aqui tem e do lado tem. Tem colete aí? Tem colete? Não. Ó, foi pra lá, 40 metros. Marquei um bom lugar. Nossa, tomei snipada, velho. Inimigo entrando na, ó. Contato! Eu tô tenta que tiver como salvar, mano. É daqui, é daqui. É daqui, é daqui. Ponto de encontro ali. Contatos aqui. Pelo da puta. Caraca. Pessoal, empregou. Estou entrando aqui. Estou tomando tiro. É louco. Me avistaram. Me avistaram. É daqui, é daqui. Estou. Ticando. 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 Te... Tchau.